E a ejaculação precoce foi na frente já vai você que tá com ele aí você que vai ensinar ele agora você tá ligado você vai eu vou parar na frente do cara ele vai apontar para ele descer se ele começar a acelerar você pode me falo que a ponta ou você você é meu nós dois vai apontar você que vai render o cara roubar o carro dele mas tá precisando de um carro para fazer uns corre-loco ligado mas nada esse cara que é recruta então a gente vai precisando de um carro a gente fazer uma ação então ele que vai roubar o carro só a gente só vai dar aquela cobertura vamos ver como é que ele vai e vamos acelerar lá para o centro vai ficar mas fica ficando aí cada gente vai passar na favela dos caras e eu acho que eles metem louco não e os caras aí os caras aí os caras aí os caras aí cuidado hein relaxa relaxa mas não tá passando aí na favela deles eles estão fechando ali para que mano estão fechando estão fechando estamos com medo de gente de alguma coisa em ó o cara bastante morto pegar um carro aí a gente leva no desmancho para que eu cheguei o respirador tá e ninguém atrás de nós a roubar o carro aonde ali no pé da praça é isso é perto da praça ó já tô de máscara já hein mano só a gente vai ver se a vinheta ferrou e aquilo ali é o que carro de pênalti tomara que não cuidado aquele carro ali é de alguém mano ele é morador da cidade morador da cidade e isso aqui não dá mano aqui já era ó passa direto porra esse mustangão aí é esse mustangão que a gente precisava e se cair e se cair e se cair e se cair e não vou dar nada porra lamborghini pega ele bora levar para o desmancho é bom levar para o desmancho mas isso aí não vai ser seu teste não que você tá muito fácil é ótimo bora bora mais carro para o desmancho gente vem segue aqui bora o caralho lamborghini parado do nada assim e vai na frente vai na frente e xia invasão rolando morro você ver a hora que a gente se movimentar e aproveitar e tá porra que é para alguma coisa lá do lado 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 e tá sendo o gps que sabe o gps trolou e aí 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 beleza bate o carro mesmo tá tem que fazer um teste de direção de fuga não tá dando certo não é isso aí e 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 a partir na grana boca se cai porra vamos embora vamos fazer o teste certo né que isso aí foi só a chupetinha com mel e aí 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 Armstrong e com mil e aí 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 hurricane E aí mas só para fazer proteiná ele mas Arklinما espera tem que sair agora vai agora vai agora vai Quero ver, quero ver, hein Não consegui pegar essa Kombi assim Cadê? Desce no carro Desce no carro, Joe, desce no carro, sai correndo Perdeu o carro, perdeu o carro Perdeu, perdeu, sai correndo, sai correndo Chama a polícia, leva a bala Vai, 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 vai Desmanche, desmanche, desmanche Desmanche, né? Segue aqui, né? Já era, aí, boa Foi bem, foi bem, mas isso aí não vale Que o cara tava, né? Coitado, o cara tava no início ali O primeiro carro dele Tava até com o personagemzinho, cara É ele, tá? O personagem é o estilo dele Tá bom, tá bom 1x0 pra você já, hein Já pegamos o carrinho Já leva o carrinho lá pro local Já dá pra gente tirar uma grana boa Com esses dois carros Só que isso aqui é uma... Se você vender isso aqui, você compra o pistão daquele carro Esses carros aí, nós... Vale pra ver esse desmanche aqui Não, porque não é pra levar tudo Pô, mas tá indo pra outro desmanche, mano? Não, é o mesmo, relaxa, é outro caminho Ah, tá Tem um outro desmanche que é pra levar um outro carro aí Que a gente pegar Pode crer, pode crer Uma Kombi a menos Deixa eu ver aqui o celular Onde que é o outro Tem que fazer mais Tem que fazer mais Se tá pouco Sim, sim Tô recuperando meu dinheiro Aquele... Aquele... Aquela Ferrarizinha lá que... Que anda a 22km por hora Tá de boa, a gente vai recuperar esse dinheiro, vai Ou mais, ou mais Ela ali foi mais ou menos Aquela primeira nem conta Que deram o carro de brinde É... Atrás de outro Então, vamos esperar esse cara sair Se ele pegar esse carro Ele não vai sair daqui nem fui, né Mas acho que ele vai entrar Cuidado Vou ficar aqui, vou ficar aqui Cheguei Bora que eu acho que já se tornaram com lista Já que tá ouvindo Nossa, é essa a mão Bora pra garagem A gente vai te bat bala Eu vou de Hornet Eu tenho uma Hornet guardada Olha, tem vídeo Olha o Twitter aí O que? Já meteram o carro de segunidade Ai, caramba Meu Deus O que aconteceu? Que tava na minha frente Foi pra trás O cara, ele bateu em mim Com a moto Eu voei Aquele cara que eu vou roubar Aquela moto dele Essa moto tá tomando a sauna já Feito de fábrica Caralho, saindo faísca ali no chão Então, guarda essa moto aí sua Eu vou com essa aqui, ó Para que tem que ir A gente vai pegar mais carro ainda Vamos esperar Continuar Vamos lá Vamos lá Vamos atrás dos carros aí Cuidado que eu vi que tem Um rádio patrulha Tem, tem polícia aí Tem polícia aí Fica esperto Se eles verem nós Porque com certeza vai querer parar Porque já fizeram denúncia Não, você sabe que não tem como parar A gente tá errado aqui Eles vão querer parar, entendeu? Sim, mas a gente não vai parar Lógico, né? Já sei A gente vai um pra um lado Outro pro outro Vem aqui Vem aqui Se você tiver dando fuga deles Você entra aqui, ó Vira aqui à esquerda Entra aqui assim, ó Cadê? Não, é do outro lado Vem Tem uma moto aí atrás Que tinha que ir ao Kahn Não, porra, é eu, cara Entra aqui assim, ó Tá ligado? Até ligar o farol Entrar nos becão assim, né? É Pode crer Se eles não te seguiram Você se esconde aqui assim, ó Escondido aqui Pode crer, pode crer Morou, bora lá, bora lá Fazer os corre Nós traz as motos pra cá Vamos roubar umas motos agora Pra cá ou pro desmanche lá? Aí depois nós leva pro desmanche Porra, tem uma aqui no chão Não, essa é velhinha É moto Colecionador Tem um mano ali, ó Tem um mano ali, ó Onde? Estão escutando sirene? Tô Cuidado, deixa eu dar uma olhada pra direita Se eles estão ali É, Samu É, Samu Samu Samu? É Bora aqui Chega, chega aqui, chega aqui Tô vendo um carro aqui Chega aqui Onde, onde, onde? Vem Até agora você tomou, cara Eu não sei se é Eu não sei se tem NPD de cara da cidade aqui Acho que é, né? É morador da cidade Esse daqui é trabalhador E tem carro Simplesinho Vai tio, já tirei a placa da minha moto Que eu quero que PM pegue na hora Essa moto aqui nem é minha Mas também tem placa não É, não Você tem que andar com a moto sem placa A minha tá sem placa também Rapaz, cadê esses caras, mano? Tem que tocar aí? Ô, 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 polícia Polícia Onde, onde? Tô ouvindo um barulho Falei pros lados aí Passou pros cima de nós Vamos lá no diamante? Acho que os caras ficam lá, hein? Bora, bora, bora Bora, bora Agora eu vou dar uma olhada no diamante lá Tinha um cara farmando É, meta, eu acho Lá na nossa Ah, mas você quer ir lá, não? Ué, não é lá, mano? Não é lá que os caras ficam pegando? Você quer ir na colheita? É, ora, dá uma passadinha lá, vê Acelera essa moto aí Não, mas calma aí, né, tio? Deixa eu dar uma freada Pode ir, pode ir Tá empinando? Então vambora Que isso, olha o grau Mas que bate aí Virei o volante se querer aqui, é vidão Volante Volante Caralho É igual o moleque fala mesmo No avião Meu Deus, essa neblina, mano Caralho Pra mim tá, tem neblina nenhuma Tem neblina pra você? Não Queria não ter neblina A neblina é só lá na frente, então Tipo, quando você não consegue enxergar nada Tá ligado? Nossa, aqui só dá pra ver a velocidade Que nem tá contando ali Primeira pessoa Que que é aquilo ali? Nossa, na minha Pirôpteco Subindo milícia O que? Porra, essa Pirôpteco Pirôpteco É o N É o N Olha o cara ali Policite Fez na minha casa Mano do céu Tá tudo cinza, velho Cuidado que pode ter Rapaz, se a qualidade da imagem Tiver ruim, mano É isso aqui, cara Eu não sei como é que fica Boa na renderização Isso aqui, não, velho Tem muita coisa branca Ficou no lugar já, pô Ah, tá de caô Que que é? O diamante mudou aqui Não é mais aqui? Que que é aqui? Não é mais diamante aqui? O diamante é ali, pô O diamante é ali Nossa, vai mudar aqui Meu Deus, pra mim Eu pensei que era ali, velho Tanto tempo sem entrar na cidade Que é quebra Quebra sua porra Não quer abrir, quebra É, meti ali o pé Assim, ó Bora, cara Vamos atrás aí Bora Ó, eu tô vendo uma moto lá na frente, lá Onde? Eu vi uma moto lá na frente Vai, vai botar atrás Vai Se for o nego da PCC aí do lado Não é bike, será? Eu vi uns caras de bike Aqui, aqui, aqui Aqui? É Eu acho que eu vi alguém de moto Caralho, você tá com uma visão boa Que eu não vi nada até agora Eu também não vi nada Eu vi de longe, assim, tipo Passando Aí eu não sei se era aqueles caras de bicicleta lá atrás É uma moto Tá com uma visão boa Como bastante cenoura Não sei o que que isso tem a ver Mas vamos lá Cenoura é bom pra vista É Que bora devagar Cebola também Faz chorar Cenoura, eu falei Vem, vem, meu sabô Não, é, meu sabô Calma Vocês vão ver na militares? Cuidado, cuidado Tem um caminhão ali Tem um caminhão ali Eita, porra Rebocaram o carro Olha lá E aí, mano Dá pra gente roubar esse mecânico, não? Quando ele estiver saindo? Esse aqui é É Roubar aquele carro que tem em cima do mecânico ali, fi Não, não, mano Ó, uma fiorina ali Hum Quer pegar a fiorina e levar pro desmanche? Mas agora não dá Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ali Será que dá tempo? Dá, não Ele vai entrar, ele vai entrar Entrou não, entrou não, entrou não, entrou não, hein Não, ainda que é Ainda é, ainda é Ainda é safe ali? É, na calçada é Porra, ele nem tá na calçada, mano Quer comprar os machadinhos aqui já, pra desmanchar os carros? Cadê? Vai lá Comprou os machadinhos pra desmanchar os carros Comprou lá o cidadão, né O cidadão tem que comprar aí Pra devolver aquela fiorina, acho que o cara saiu de lá Olha o caminhão aí, olha o caminhão aí, mano É uma mecânica? Foda-se, mas ele já levou o carro, velho Aí não vale a pena Queria o carro que tá em cima dele Qual carro deve tá quebrado? Tá, nós já revocou Eles revocam, sem motivo nenhum Um bom dinheiro também, né, cara? Ah, mas isso é necessário, né Cadê esses caras dessa cidade? Subiram ali a ponte, subiram ali a ponte O cara da fiorina, eu confio Subiu? Vai Vamos lá Subiu na ponte lá Vamos por aqui, vamos por aqui Vamos lá, faz parada lá Vamos, o fiat aqui é parada Vamos por aqui que nós devemos ir de frente com ele Foi qual ponte que o bicho subiu? Ele subiu lá da DP ali Ah, provavelmente ele vai lá fazer o ouro ou parada É Entra aqui a direita aí, então Tá O pessoal acha ele aqui? Nada Nada aqui também Ele deve ter ido pra água de ouro Vamos aonde aqui, roubar umas motos? Continuar, continuar Cheguei Vai lá nos... Vem aqui É, pra dar uma olhada lá Aí a gente já rouba um carro e já leva lá Quer trabalhar com aquele material lá ou bora procurar mais? Não, aquele tinha rastreador, aqueles lá Aquele lá tinha rastreador, por isso não botou Pra ficar de boa É Aquele lá eu acho que tinha rastreador, né? Mas é um dinheiro O bicho aqui é... É dos trancos, ó, tem até tanto que tem guerra aí desmanchada Caralho Aí ó Aí nós traz pra cá Boa, aqui era o lugarzinho secreto do mototube Traz em sequestras, parada toda aqui Aí, olha, nós pode levar uns caras aí pra dentro aí, ó É, fio Ali, abre Ali Então, nós rouba uns caras e traz pra cá Ó, ó, Fiorina, Fiorina, ele vai sair, calma, 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 calma Eu vou ficar aqui Vocês passaram direto, eu vou ficar aqui, ó Vamos esperar aqueles caras saírem dali Alguém vai saindo de moto ali Cara de moto lá, cara de moto lá Ó, puxou o carro, hein? Vai, 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 vai Atrás, vai atrás, para não Para não, para não, virou Ixi, deixa... vai não vai não vai 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 atras vai atras vai atras vai atras vai atras é você vai atras vai atras a força porra essa motinha aí não anda não eu vou mandar parar o amigo dele vai 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 desce do carro para o carro desce do carro desce do carro vai 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 desce do carro tá ouvindo não desce do carro desce do carro é sério isso porra você tá surdo vai 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 embora vai embora vai embora vamos três vezes o cara ainda dá ré ainda tá querendo o que tem um corno ainda não tá certo vai embora olha a polícia vai reto 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 moça senhora vai vamos pro desmanche vamos pro desmanche vamos levar pra aquele desmanche lá você sabe a gente quer tá ligado tá ligado vai vai que eu to atras de você porra o carro não anda não bora mas aí o culpado foi ele né mano a gente manda sair ele manda sair o cara pega e dá ré mano aí ele reagiu né isso aí acontece assaltou um de robô preto e tem um sem camisa bora 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 é lá na não foi ai não ta contando a história de vocês assaltar ele bora mas esse servidor mano eles ta em tiração com nós é isso a gente rouba e eles querem reiniciar oh vai reiniciar isso ah não na moral velho bora guardar o carro lá eu já tô até perdido onde que é o desmanche onde que é ele na frente ai mano aqui ó virando aqui ó o moleque o cara passou três moleque da milícia aqui e assaltou o moleque e como é que ele sabe o que é a gente nem se identificou é isso que não tem é pô como é que o cara sabe passando a ponte aqui ó vocês mataram o cara aqui do lado da prefeitura da nada pô eu to rindo aqui na frente que é outro noite eu sei lá eu to te seguindo eu to perdido aqui ah é do outro lado ali tá no ovo vingamento vambora vambora não vai essa porra desse carro pra lá eu tava falando a milícia mas foi meu amigo mas não é culpado foi ele a gente mandou ele sair você viu você percebeu que ele saiu algemado é mano que que ele tava algemado que algemou ele foi o cara do ober eu acho acho que aquele cara ia roubar o cara mas fomos os heróis dele porra é a gente salvou o cara ainda fi é mas do nada ele tava algemado porra olha lá 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 olha lá 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 olha lá o que esse cara colocou no gel deixa ele falar deixa ele falar deixa ele falar deixa ele falar chorou parou entra ai entra ai vira esquerda coloca aqui dentro coloca aqui dentro deixa ai chega 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 vai deixa o carro dele ai coloca ai GG GG então é isso ai rapaziada o vídeo vai ficando por aqui o servidor vai reiniciar mano sempre que a gente consegue o servidor reinicia mano então espero que vocês tenham gostado o cara chorou ali mas vocês viram né o cara ia dar ia dar fuga em nós aí o cara meteu bala ele não quis né reagiu então pegamos esse golzinho ai ó espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like compartilha valeu falou e fui mano